Gênesis capítulo 22 Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Versículo 12 De todos os homens que foram tipos de Cristo no Antigo Testamento, certamente o capítulo de hoje aponta Isaac como protagonista do relato que mais se aproxima da história da cruz. Abraão foi severamente provado, mas como aquele que conhecia a voz do seu Deus, em nenhum momento duvidou da ordem divina, e como um tipo do Pai Celeste, deveria tomar o seu único filho, a quem tanto amava, e oferecê-lo em holocausto sobre um monte. Ainda de madrugada, o fiel ancião se levantou e seguiu na mais angustiante viagem de sua vida. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar do sacrifício. A partir dali, era somente ele e Isaac. Seus servos não poderiam ter parte alguma naquele holocausto, mas ele fez uma promessa. Voltaremos para junto de vós. Sobre Isaac foi colocado o peso da lenha, enquanto Abraão tinha nas mãos os instrumentos de morte. Assim, caminhavam ambos juntos, seguiam ambos juntos. Ao perceber o que estava para acontecer, Isaac não mostrou qualquer resistência, e o velho pai teve certeza da nobreza de caráter de seu precioso filho. O cutelo foi erguido, mas do céu ouviu a voz do seu Senhor a impedi-lo de prosseguir com o intento. Novamente, Abraão ergueu os olhos, mas desta vez ele viu a provisão de Deus. Amados, um dia, Deus tomou o seu filho, o seu único filho, a quem tanto ama, e o levou para um sacrifício. Jesus levou sobre si não apenas o peso do madeiro, mas de pecados que jamais cometeu. No monte do Calvário, não houve substituto que o favorecesse, mas ele mesmo se fez substituto por nós. Naquele dia de densas trevas, o verdadeiro Cordeiro de Deus foi morto, e no monte do Senhor foi provido o preço de nosso resgate. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho onigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Que Deus vos conceda um lindo e feliz sábado. Roozão nega-se e abas.